E aí queridos, tudo bem? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos a Plasma Puncher Esse jogo indie brasileiro, muito maneiro de Atomato Trap, eles mandaram uma aqui pra eu testar o jogo E eu gostei pra caramba, eu falei, mano, quero trazer, vou deixar o link aí no topo da descrição da Steam Caso você se interesse e queira comprar Resumidamente, o que que é? O corpo está sendo invadido, nós somos o anticorpo, né? Nós estamos defendendo o nosso corpo de uma doença, sim Então, tá vindo aí esse microbião, que é a doença, né? Então o nosso objetivo é destruir o microbião do mal E pra isso a gente precisa usar o nosso Surra, que é o Nusso Super Ultra Hyperbolic Ataque Que é aquela barrinha azul ali de cima, que a gente ganha enquanto a gente mata inimigos Deixa eu ver só essas aparências que eu liberei, então Ah, fechou as aparências, ó que triste Tem que liberar as aparências por vez Mas vambora então, deixa eu liberar aqui uma das orelhas É o seguinte, a gente é essa partícula branca aí, esse anticorpo branco aí E o nosso objetivo é matar essas bactérias pra gente acumular pontos A gente acumula aquelas partículas douradas e pans A gente constrói... A gente precisa de 40, eu tô jogando no modo normal, tá? O jogo é bem difícil, assim, pra quem gosta de desafio, ele realmente atende Eu não gosto de ir atrás desse bicho, não Deixa eu ir pela frente, ver se eu encontro ele desse lado E você tem que limpar... Caraca, quase me pegou Você tem que ir limpando as waves de inimigos Pra ganhar essas bolinhas... Ah, beleza Essas bolinhas amarelas, né? Elas são os... Beleza, isso aqui é importante Isso aqui é o nosso Ultra Power Né? Então você tem alguns upgrades aí que você encontra durante o jogo Temporários, né? Vocês podem ver que não vai durar pra sempre Toma essa marretada na sua cara Seu... Sua criatura do mal Eita, aí a sequência de soca é a mais maneira, né? A gente tem que pular e acumular os pontinhos Beleza, a gente tá quase acabando a primeira onda E quando a gente terminar a primeira onda, o jogo salva, tá ligado? É um jogo que tem um fim, tá? Então ele não é infinito aqui Você consegue finalizar ele Eu acho que não demora muito Então se eu finalizar a onda 1 e morrer Não tem problema Porque eu volto no início da onda 2, tá ligado? Então isso que é legal Beleza, ó Matamos esse bicho do slow motion Entramos na onda 2 Inclusive liberamos um novo visual Que eu vou colocar aqui agora Opa, cadê? Eu tinha liberado já uns visuais Fiquei chateado Vou colocar ele coloridão assim Nice! E vambora O jogo é muito simples, né? Então a gente fica ao redor desse... Eu quero dar... Eu quero dar... Ai! Cacete, esses aqui são chatinhos, né? Ih, ele preparou pra tomar golpe Eu não deixei Beleza! Consegui matar todos aqui De olhar assim parece muito fácil, mano Mas ele é muito difícil, velho Você tem que calcular cada movimento, mano E foi isso que pegou O meu coraçãozinho pra esse jogo, velho Caraca, é engraçado Porque eu sempre imaginei meu corpo assim, brother Tinha um desenho de uma época Que a gente via... Eu não lembro Alguém lembra o nome desse desenho? Era um... A gente acompanhava, tipo, dois policiais Dentro do corpo... Ai! Ai, esse upgrade é muito bom, mano É o atirador de... 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 Eu não vou nem pegar Porque eu preciso primeiro pegar esse aqui Eu tô com o upgrade disponível Mas eu vou segurar Ah, não Apesar que eu já consigo Pelo menos fazer o upgrade de força, né? Beleza O upgrade de força é importante Ajuda a bastante... Beleza Nossa, eu mandei esquiva Na sorte, mané Ai, eu não vou pegar Aquela caixa ali não Porque eu não tomei dano Vamos segurar, vai Vamos vir por aqui Pera, eu tenho que agilizar Ai, meu Deus Peguei aquele ali Vambora Pega esse... Ai Sabia que ia dar ruim, velho Eu tenho um dado a dash naquele ali Mas beleza Eu guardei a caixinha vermelha Exatamente por isso Pra eu saber que ia dar ruim Ela dropa o coraçãozinho A gente vem limpando daqui Tamo quase terminando mais uma wave De primeira, hein? Vamos ver Até onde eu consigo chegar sem morrer Vambora, vambora, vambora Aqui, esses dois aqui Dá pra pegar eles juntos Sentar a porrada neles Ai, eu peguei Ah, não era o momento certo De pegar o upgrade, não Ai, se não é isso aqui, mano Não, não Coração não Eu vou deixar o coração aí Vamos deixar ele aí Vamos abandonar Ai, caraca Abandonei Ainda bem que eu deixei o coração aqui, né, mano Odeio tomar hit tosco, velho Vambora, beleza Tamo com... Tamo no nível 3 Não usamos... Ai, ai, ai Eu pensei que eu tava com furadão ainda Não usamos o meu upgrade em life A gente pode gastar aqueles pontinhos amarelos Que a gente pega pra recuperar a vida Putz, esses bichinhos aqui São muito chatos Ah, não, velho Eu preciso de 40 pra... Poder me... Poder me rilar Calma, então Não Cara, eu queria dar pelo menos um super golpe na célula Pra vocês verem no microbião Beleza É tudo questão de timing, né, mano Mas é isso que deixa o jogo bem difícil Porque se você erra um pouquinho o timing Você... Tem um negócio de vida ali Eu preciso pegar ele Ok Dei bem nesse ataque aqui Não foge de mim Não foge de mim Meu Deus Ah Pega, pega, pega Boa, tornado Tornado é muito bom, mano Tornado é bom porque pega os carinhas no ar também Vambora E pega assim, ó A gente consegue garantir o nosso caminho livre por um tempo Vamos pegando todos os negocinhos aí Oh, mais Que bloquinho que eu dei nele Tá, acabou o tornadinho Putz, eu adoro tornadinho, mano Ai, ai Caraca, quase deu ruim, velho Bem, bem, mas tamo indo bem, mano Tamo indo bem Eu sei que de olhar o jogo parece bem simplinho Mas, cara, não é, velho É bem hard Beleza Ah, não, 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 não Não, não, não Não deu Vacilei Eu tava quase acabando a onda Vamos tentar de novo É só apertar ataque Ele vai voltar no começo dessa onda Eu vacilei porque eu tinha ponta ali Pra consumir Pra liberar um coração, velho Eu liberei visual Eu passei duas vezes Não, não pode liberar ainda não Vambora Vamos procurando aqui Tamo no início da wave 3 Não é uma wave fácil, né Obviamente com o tempo É ficando cada vez mais difícil Mas, não, também não é tão difícil Assim pra eu ter Fiquei com medo daquela Daquela Da gosma verde ali não pegar Pera Beleza, cuspiu É terrível quando vem dois bichos desse Um de frente pro outro Que os tiros deles cruzam Nossa, é muito difícil, mano Mas beleza Tô mandando bem por enquanto aqui Isso é bom pra pegar de trampolim Porque ele é lentinho Deixa eu deixar esse upgrade por aqui Tem um coração e um upgrade Tentar não gastar eles Por enquanto tá fácil Como aquela hora eu tava sem morrer Eu tava acumulando wave, né E aí dificulta pra caramba Mas por enquanto não precisou Beleza Seguramos Sem ter ele o cacete, bobão Ih, mas caraca Ah, tá aqui, ó Meu upgrade tá aí voando Eu não vou pegar ele sem necessidade, não Vou deixar ele acumulado Vou pegar esse aqui que tá de costas A estratégia O fato desse Ah, vacilei Não ia ter pego isso aqui Caraca, essa é maneira Essa eu nunca tinha pego, não Olha, eu não preciso fazer nada, velho Bate sozinho Caraca Ah, deu Mas eu peguei o coração Não era pra ter pego Ok, mas tudo bem Não tem problema Ah, não, tá maneiro Tá maneiro Olha o que eu falei pra vocês aqui, ó Ai, quando eles cruzam É embaçado Tá, beleza Pegamos Vamos pra cima desse aqui agora O foda é que ele tá em cima de um coração Que eu não queria pegar Ok, agora eu quero pegar aquele coração Então eu vou matar esse aqui Beleza Wave 4 Liberei o chapéu de cowboy Pegamos esse aqui Ai, passou por cima de mim Vambora Bobão, bobão Vamos deixar o Life aí vacilando Que agora eu dou a volta e pego ele Esse é o caminho, né, mano Você guarda as caixinhas de Live e de Upgrade Pra quando a parada estiver feia Até poderia ter derrubado e deixado no chão Beleza A gente liberou um Upgrade Deixa eu ver o que temos aqui O Stomp eu peguei Eu não gostei O Troll eu ainda não peguei, velho Nem sei como é que funciona Vamos ver Uma pancada que joga os inimigos longe Mantém a pressão do ataque por um instante Depois o Salt para de acelerar o golpe Ok Vambora Segura Ai, não Peraí Pera Eu não quero Eu não quero o coração Não Cacete Agora eu vou usar do coração Ok Beleza Matamos Ai, que vacilo Tô cercado, mano Tô cercado por bichos voadores Que atiram para frente Que são muito difíceis de lutar Pula Para na minha frente Vou acabar com isso aqui Esse carinha é chato demais Ele pula tão alto quanto eu Calma, tem um coração ali Mas para eu pegar ele Eu vou ter que subir em você Não Eu falei que esse bicho que voa é muito chato Ok Zero wave 4 Ela volta mais leve E a gente consegue Bom, queridos Isso é o jogo Isso aí está rolando dentro do seu corpo Nesse exato momento, velho São seus anticorpos lutando Para manter você saudável Muito obrigado aí também Tô Trap por terem mandado aqui Desculpa inclusive pela demora Para responder Eu estou numa semana corridíssima Acabei demorando pra caramba Para responder Mas eu gostei muito do joguinho, velho É muito divertido É um passatempo sensacional Vai ser muito legal esse jogo Para algum portátil, mano Imagina que maneiro Você ter um Ah, o upgrade está disponível, né Porque eu não peguei Será que eu vou pegar ele? Porque eu quero testar ele Eu ainda não testei Ah, é sério, mano Que o bicho está assim embaixo de mim Engraçado é que não dá vontade Ah, não Eu vou segurar mais um pouquinho Eu ia finalizar o vídeo Mas eu não vou Porque eu quero pelo menos Dar um golpe no microbião Vamos ver se eu consigo rapidamente aqui Oxi O bichinho ficou boiando ali Sem morrer De repente Olha como o jogo fica, malandro Veio upgrade A marreta com ataque mais um Ela ficou no hitkill, velho Caraca, não sabia Sabia dessa não Peguei Vambora Vambora Em meio do outro combo Ah, só deu para me dar dois combos no ar Ah, posso me curar uma Ok Vambora Eu não devia ter usado para me curar não Mas tudo bem Está valendo O importante é a gente passar dessa wave aqui Porque essa wave é difícil já, velho A concentração do menino Batif Surrai está pronto É só apertar isso aqui Ele vai pular Ele vai voar Ele vai dar um mega hit No Aminosano Microbião O Microbião Nice Vamos recuperar tudo aqui de novo Estamos quase finalizando essa etapa do mapa Vambora Olha, já começa a ter uns ferimentos Entendeu? E aí vai começando a ficar mais difícil também Obviamente, né? Finalizamos essa wave Vamos para a próxima Meu gasteiro especial Não dá para usar outro aqui Vambora Outro especial Outro especial Beleza Já chegou os grandão Os grandão são bica demais Tem que apanhar Ai, que vacilo Que vacilo, jovens Que vacilo Batemos de horrores agora Dá para me curar Vou me curar Dane-se Vou me curar Deve ter guardado bolinhas para comprar no upgrade Mas tudo bem Ah, você veio muito rápido, amiguinho Eu não estava esperando Vem agora o grandão aqui Apanha Apanha grandão Apanha grandaulhos Conseguimos assurrar ali em cima também E o jogo vicia demais Ele não para Ele é muito frenético Apanha, apanha bonitão Apanha bonitão Eita, nós Pigrid, 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 pigrid Vambora Ok, ele vai bloquear Entendi, entendi o meme Entendi o meme Nossa, olha que Bicho do mal Ele cospe catarro, velho Ah, isso aí tem a melhor explicação para o catarro, né Eu estou com o nariz agora, por exemplo Está cheio de ranha aqui É por causa disso aí, ó É desses bichinhos Sabe, você... Então, é por causa desses bichinhos Que soltam um catarro dentro de você Vambora Ó, vocês aí Indústrias farmacêuticas Se quiserem me patrocinar o patife Eu dou o nome do meu bichinho Da indústria farmacêutica Que quiser me patrocinar Falando nisso Deixa eu colocar um visual novo aqui Escolha B Porque é um boné mais bonitinho Chapéu Chapéu de cowboy azul Estamos quase terminando essa onda Velho Eu estou ficando bom no joguinho, hein Deixa eu pegar o gordinho que voa aqui Porque aquele ali está bloqueando Aquele ali quando bloqueia é chato Tem upgrade Tem upgrade Mas eu não quero Vou pegar aqui um power up Beleza Esse power up é muito maneiro, brother Ele bate demais com isso aqui, velho Estamos na wave 6, mano Olha aí E o jogo vai, né, mano Eu queria muito saber quando é que esse jogo termina Talvez eu jogue até o final e... Olha, pera Estou jogando na dificuldade normal, viu Já estou sofrendo desse jeito De imagina... Ah, é sério que você atira... Você é diferenciadão? Para atirar, rapaz Essa wave aqui eu já nunca tinha chegado, não Ah, morri, mano Mas é isso aí Espero que tenham gostado O link está aí no topo da descrição O jogo é nacional Então apoia Muito obrigado Tamo junto Um beijo E tchau Melhor anticorpo que você já viu na sua vida